O nome da rua é muito bonito, né? Côte d'Azur. Quer ver? Vem cá, querida. Vamos conversar aqui. Para aí, Juvenal. Tudo bem? Tudo bem. Nome chique esse senhor dessa rua aí, hein? Muito chique. Você sabia que Côte d'Azur, na França, são os endereços mais charmosos do mundo? De charme aqui não tem nada. Só poeira, mato, muito inseto. Quando chove aqui é uma lama danada. As crianças aqui vivem tudo gripada. Aqui tá terrível, terrível, terrível. Enquanto o Juvenal, o Rogerinho sai aí dos nossos pezinhos de tod, o meu também tá igual aos seus, tá? Tá nada, José. O Rogério vai mostrando aí, ó, que além da poeira, tem o problema dos buracos aqui. E eles não pensam em asfalto. Se não coloca asfalto aqui há muito tempo, talvez eles nem saibam o tanto de buraco como é que é a vida aqui. Em cada esquina, o volume de descaso tem cor de lixo, a cara da terra e a roupa de mato. Nós saímos da rua Côte d'Azur e encontramos com essa rua que chama-se Torre Eiffel. Só nomes bonitos aqui, nomes de Paris, nomes elegantes. Eu tenho aqui, ó, a Rafaela convidou um pessoal aqui pra falar conosco também. Mas o pezinho tá limpinho, que você limpou de cedo, né? Foi, mas em compensação daqui a pouco chega e fica tudo rachado aqui, só dá pura poeira, né? Não tem muito pó, porque choveu há pelo menos dois dias atrás, a poeirinha que levanta é só essa aí, ó. Mas já é bem incômoda já, né? Só nome francês, Côte d'Azur, Mônaco, Torre Eiffel, Paris. Mas a França passou longe daqui, não passou não? Passou, vixe, aqui é um sofrimento pro povo aqui, ó. Tem um chovo aqui, é uma enxorrada esquisita aqui. Falta entrar dentro das casas aí. Quando é poeira, é poeira. Quando é a lama, é a lama esquerda. Tem uma asfaltada aqui pra nós, só falta um pedacinho ali, ó. Fica uma dificuldade pro caminhão passar, quebra a mola, quebra tudo, você entendeu? Tem que falar com o prefeito, então, ó. Isso, vem aí pra nós aí, cobra dele lá. Tá difícil você trabalhar aqui? Tá, a gente já quebrou muita mola de caminhão aqui, você entendeu? Já quebra direto, tem uns buracos ali. Quando chove, fica... Intransitável. Transitável, fica até difícil de passar. Até o cara que trabalha na coleta de lixo enfrenta problema, prefeito. Dá um jeito, prefeito. Asfalto falta pouco. Aí, ó. Mas antes nós encontramos o asfalto do ladinho dessas ruas aí de terra. A gente tá aqui no Vilagem Garavelo 2, tudo asfaltadinho. E aí você vai fazer a mesma pergunta que eu. Por que que é onde o Rogerinho tá indo, tá sem asfalto e se chama Solar Central Park? Por que o asfalto parou ali? Curioso isso, não é? Você anda muito por aqui? Roda. Roda? Você sabe explicar por que que o asfalto parou ali? Ué, isso diz que porque não tinha esgoto, né? Aí na avenida. E diz que já foi já e o asfalto não chegou ainda até agora. Por que que o asfalto parou ali no Garavelo 2 e não veio pra cá? Ah, isso aqui é o seguinte. Ele lançou o asfalto do Solar Central Park. Mas o asfalto só que é a parte de lá. Então conta que tá assaltado, né? Nós perdeu. Mas perdeu feio. Perdeu. Mas... A parte de lá e nós ficou aqui, esse pedaço aqui. O que aconteceu? Ele falou assim, assaltou. Agora o Solário conta assaltado, mas não tá. Quer dizer que pra prefeitura, na opinião do senhor, tá lá asfaltadinho? Pra esse tá, ué. Esse lá que não tem água, aqui tudo tem água e não assalta. Não pior, na poeira. Beleza, agora sim. Vamos marcar a distância até o centro do poder de Aparecida. Aí, ó. No mostrador, o final 363. Andando e chegamos. Viram aí, né, pessoal? Viram aí, né? Dois quilômetros no máximo. E nós já estamos aqui na prefeitura de Aparecida. Como é que pode um trem desse, cara? Dois quilômetros aqui do centro do poder administrativo municipal tem um bairro sem a cobertura asfáltica, que é um item mínimo em termos de infraestrutura. Pra perguntar o que que tá acontecendo e por que que eles vão asfaltar, a gente tem que ligar pra prefeitura. Eles dão uma nota, como vocês estão acostumados. Mas como eu já tô aqui perto, eu e o Rogerinho, nós vamos tentar falar com o prefeito, com o secretário, qualquer um. Porque é muito perto. Não faz sentido isso, né? Vamos lá. Ah, e nós chegamos aqui no gabinete, onde fica o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Vamos ver se a assessoria de imprensa, ou mesmo ele, fala conosco. Como eu disse, é muito perto, né? O problema da solução, possível solução, é muito perto. Por isso a gente veio até aqui. Mara que dê certo. Bom, o assessor de imprensa aqui da prefeitura falou com a gente que o prefeito tá numa inauguração. A gente descobriu que a Secretaria de Infraestrutura, responsável pela massa asfáltica, pelas obras da cidade, fica logo ali. Pra lá que a gente vai agora. A secretaria fica a dois quarteirões da prefeitura, mas o secretário Mário Vilela não estava também. Mas encontramos, olha aí, o que importa pra população dessa região do Solar Central Parque? Aí, ó. Nós viemos aqui no pátio da Secretaria de Infraestrutura de Aparecida pra provar pra todo mundo que condições eles fazerem o asfalto. Ah, tem. Olha aqui, ó. Asfalto é feito de brita, não é? Isso aqui não é macarrão, isso aqui não é feijão, isso aqui é brita. Brita, aqui, ó. Brita! E olha a montanha lá. Será por que eles não fazem o asfalto lá?